O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a liminar de soltura aos cinco policiais da Diz e de Sertãozinho presos durante uma operação da Corregedoria de Ribeirão Preto. Segundo informações dos advogados dos detidos, uma nova liminar já foi empetrada junto ao Superior Tribunal de Justiça e o pedido é analisado.